Eu lembro de uns japoneses que chegaram na redação querendo tomada para carregar os aparelhos dele, a gente não sabia o que eles estavam falando, e muito menos tomada, porque eles vinham com aquelas coisas que a gente foi ver 15 anos depois, os gravadores, as câmeras, e a gente não tinha tomada. Eu lembro desses perrengues.